Música Conexão, as notícias que rolam por aqui O Unisantana realizou o primeiro simpósio de práticas profissionais no início de outubro Durante uma semana, coordenadores de diversos cursos prepararam uma série de palestras, workshops E convidaram vários profissionais do mercado para trocar experiências e contar para os alunos como cada profissão funciona na prática Arquitetura e urbanismo, ciências aeronáuticas e manutenção de aeronaves Matemática, música, geografia, letras e história Foram algumas das áreas que receberam a visita de profissionais cheios de bagagem para compartilhar O publicitário e empresário Michael Cray Colombo conversou com os estudantes de comunicação social Sobre a rotina das agências Outros cursos como engenharia e pedagogia tiveram atividades a semana inteira Os alunos passaram por diferentes ambientes da instituição Experimentando e absorvendo novos conhecimentos E você? Participou das ações? Fique esperto porque a nossa facul está sempre cheia de novidades para aproximar a galera do mercado profissional Logo logo, teremos mais ações rolando por aqui É a Unisantana mais perto de você